Ó meu Senhor Jesus, bem amado Mestre, Tu que és a referência do bem, da luz, do amor, de tudo que há de bom, Mestre. Tu que és o caminho, a verdade e a vida. Desça a tua energia neste momento para dissolver a minha ignorância, a minha falta de conhecimento. Acenda em mim, ó Mestre. A vossa energia, luz, para que eu possa despertar e olhar para dentro Trazendo assim a lucidez Para que eu possa enxergar Enxergar o bem Dentro De muitas atitudes Erradas Que tiveram Como consequência O karma Em que Agora a lucidez Traz a cura E o resgate Da consciência E em forma da simplicidade Que é a vida Como o ar A água A água A terra E o fogo Que promovem a criação Da vida Eu sou o fogo Eu sou o tal Eu sou o água Eu sou o fogo Eu sou o tudo E eu sou o nada Bem amado Mestre Jesus Meu irmão Meu irmão Meu amigo Meu companheiro Que está No ar que respiro Na água Na água que bebo Na terra Que me alimento No fogo Que é a vida Quero vos agradecer Quero vos agradecer Quero agradecer A vida A criação Ao universo A oportunidade De compartilhar De compartilhar O amor Em tudo Em tudo Que toco Em tudo Que faço No meu caminho Em um abraço Em um cumprimento Em um olhar 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 Em um olhar